Música Voltando a Zumba, Jack, agora é pra valer, vai direto, como que é? Sim, sim, agora é pra valer, né, quero agradecer a Prefeitura Municipal de Vargem Grande Pela iniciativa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social Agradecer a Olene Barros e toda a equipe SEMAS Por estar proporcionando as aulas de Zumba agora todas as quintas-feiras Para a população vargem grandense É de graça, é divertido, é bom demais, é Zumba E a gente sabe que Zumba faz bem pro condicionamento físico todinho, né Então, é trabalhar tudo, vir pra cá e aproveitar e se divertir Exatamente, aqui você queima até mil calorias por aula E o melhor de tudo, é se divertindo muito É isso aí, valeu pessoal, hein, ó Não esquece, todas as quintas-feiras, conto com você Vem dançar com a gente Música Obrigado.